Finalmente chegou a vez deles! Criançada não precisa ter medo da vacina, é só uma picadinha! Eu tô muito feliz, muito mesmo, porque vou ter uma vacina pra poder voltar pra escola. A primeira da fila super ansiosa e um alívio no coração imenso, imenso, imenso. E viva a ciência! Eu tô muito feliz que eu vou me vacinar hoje, pra eu voltar pra escola, tá vacinada! Tô ansiosa já tem dois anos, pelo fato dela ceder M1, então a gente fica naquela expectativa, morre de medo do vírus, porque sabe que quem é diabético tem uma propensão maior. E eu cheguei aqui, eram oito horas já pra pegar o lugar na fila, pra não demorar muito. Criançada, vem aqui pra você me vacinar! É só uma picadinha bem pequenininha.